Vídeos de usados da semana, e essa semana eu só trouxe perfumes pra poder mostrar pra vocês, usei bastante coisa, e vamos lá. Tá saindo atrasado, né gente? Geralmente eu posto ele no domingo, mas dessa vez eu tive que colocar hoje, na segunda-feira, tá quase que em tempo real o vídeo. Eu vou começar mostrando, eu separei por marca, vou começar mostrando pra vocês da Eudora, que eu disse que esse ano seria meu caso de amor com a Eudora, que eu ia começar a conhecer, que eu só tinha um, e eu comprei o Lumes, e eu estou apaixonada por ele, que realmente ele tem uma pegadinha do Jadó. Floral bem gostoso, só tô em dúvida quanto a fixação que eu usei ele pela primeira, aliás, usei duas vezes, né? Uma vez pra dormir, usei no outro dia de novo. Achei que não fixou tão legal não, mas o cheiro dele é incrível, só que assim, tem que usar mais vezes, né, pra poder saber. E também usei o Divini Lace. Gente, essa linha é tecidos, não é? Me corrijam se eu estiver errada. Olha, o meu de 30ml, gente, como ele é gostosinho. Aliás, que eu tô pensando em comprar o maior. Eu sempre falo com vocês que eu prefiro o de 30ml, né? E é verdade, eu prefiro. Só que, às vezes, o de 30ml tem um frasco maior. Por exemplo, eu vou mostrar esse daqui. Esse aqui é da O Boticário, que é o Florata Flor de Secreta. Esse também tem 30ml. Olha a diferença de frasco. Esse aqui parece realmente uma minizinha. Eu fiquei com vontade de não usar, guardar e comprar o maior. Deu diferença, né? Eles têm o mesmo líquido, né? O mesmo conteúdo, mas o frasco, por ser menor, remete mais a ser uma mini. Mas já que eu peguei esse aqui da O Boticário, eu vou mostrar esse que eu usei. Que foi o Florata Flores Secretas. Também usei um que fazia tempo que eu não usava, que é o Make B Barroco Tropical. E usei esse daqui, que eu tenho vontade de usar todos os dias, quando eu vou dormir, que é o Boa Noite. Maravilhoso, gente. Todo dia que eu vou dormir, na hora que eu escolho, eu tenho vontade de pegar esse. Aí, da Natura, eu usei o Ecos Açaí. Meu cheirinho de Guarafton, Guaraná com Açaí. Usei esse perfumão aqui, que é o Una tradicional. E também usei esse aqui, que eu tô apaixonada por ele. Que eu nem achei que eu fosse gostar tanto, que é o Iria Flor de Laranjeira. Cheirinho de sabonete, banho tomado. Na verdade, o banho prolongado. Aí, da Avon, eu usei esse aqui, que é o Surreal Magic. Acho que eu só usei esse da Avon, isso. Só esse que eu usei essa semana. E agora, vai ser... Vou mostrar marcas variadas. Da Renaudel, eu usei o Grace, que também chegou por esses dias. Já saiu... Opa, quase cai. Já saiu no vídeo de comprinhas. Comprei no Shopping, gente, R$39,00. Super encontro esse perfume novo, lacrado. E o vendedor tem vários. E também usei... Esse outro aqui, que é no Irosê, que é da Fioruti. Vou até conferir aqui esse nome. Isso, sempre me embolo, né? Ele é... Similar, né? Quanto é tipo ao... Chuan Chuu. Vip Rosé. Bem gostoso. E na minha pele, ele fixa bastante. Foi uma surpresa, que eu paguei R$39,00 nesse perfume. Fixa demais em mim. E na minha roupa. E também usei esse daqui, Tabu. Baratinho, que a gente ama. Fiquei apaixonada. Esse aqui, gente, eu acho que é o Flores. Se eu não me engano, tá? Porque ele não tem o nome aqui. Ah, tem. É romance. Tabu romance. E eu quero conhecer os outros. Exceto o tradicional, que eu já senti e não gostei, não. Aí, da TB Cosméticos, eu usei o inverno. Eu sei que tá fazendo bastante calor, mas teve um dia que tava mais fresco. E eu consegui usar ele, porque eu tava com vontade de sentir um cheiro doce. E ele é quanto é tipo do Pink Sugar. Como vocês sabem, eu não conheço Pink Sugar ainda. Mas assim, esse daqui, ele é maravilhoso. Fixa demais, pra já tá bem. Um cheiro gostoso. Não sei de similaridade, mas desse aqui eu posso dizer que eu gosto bastante. E eu fiquei com vontade de usar ele. Tendo de estar mais fresco, que tinha chovido, eu acabei usando. E não incomodou, não. Foi tranquilo. E da TB, eu também usei esse daqui. Que é o sonho de algodão, meu cheirinho de uva. Muito, muito gostoso, gente. Isso aqui gruda no DNA. Gruda demais. No cabelo, na roupa, só sai quando lava. Ele é maravilhoso. É um cheiro mesmo de uva. De coisas de uva, assim... É... Bala de uva, pirulita, algodão doce de uva. Muito gostoso. E por último... Eu usei um splashzinho de farmácia, que agora eu quero comprar a linha completa. Todos que eu achar. Todo mês que eu for comprar algum remédio, eu vou trazer um. Esse aqui é um unicórnio. Deixa eu ver a marca, gente. Ele é de uma linha Eretabianetins. Uso diário. Testado dermatologicamente. Acho que dá pra ver, né? E... A marca é essa daqui. Ó. Não conheço. Nunca ouvi falar. Nutriex. Nunca ouvi falar. Não sei nem o que fabrica. Além de perfumes. Mas, assim... Gostei muito dele. É um splashzinho baratinho. Não fixa tanto, né? É aquele perfume que você passa pra dormir. Não fixa tanto tempo. Mas... O cheirinho dele é muito gostoso. Cheirinho de bala, de uva. Inclusive... Eu vou soltar essa semana um outro vídeo pra vocês falando melhor dele. Mas muito gostosinho. Eu quero conhecer todos da linha. Até porque é super baratinho. Eu acho que foi entre 14 e 15 reais. Esse foi o vídeo de usados da semana. Espero que vocês tenham gostado dele. E, gente, ó... Não dá migué não, hein? Deixa o like aí pra mim, tá? Um beijo. E até o próximo.